Bora ali galera Vamos ali no Camberland Mall É um shop center É que aqui se chama Mall M-A-L-L Não é Mall não, é Mall A pronúncia Mas qual é a diferença ali de Mall pra shopping? É o seguinte Shop center É quando é O shopping é quando é pequenininho Essas galerias pequenas É como se fosse compra rápida É um lugar pequeno E Mall Ele é grande É espaço grande É um aglomerado de loja pra eles Não liga a seta titia Tem que ligar a seta Pra quem tá atrás E ogate Gill É um aglomerado de loja Eo É esse É umha É umho Eu ia tirar uma onda aqui Mas eu sei que a galera que tem rally e que tem cruz ia cair de pau em cima de mim Eita, mas fala ali, fala, 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 diga, 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 diga Por que essas galera que andam nessas motos só andam arreganhados, bicho? É a pergunta Olha o pradinho lá atrás, ó Oh, fogueira Ah, Guilherme tá indo até rápido Guigui, Guigui perdeu o medo De presente, ó Tá combinando para o ano, quando chegar o verão A galera toda comprar o Bluetooth da mesma marca Aí vai ser arretado, bicho Vocês vão escutar as conversas todas A reação A resenha O lereado A resenha A resenha O lereado A resenha A resenha A resenha A resenha A resenha Ah, o bicho tá acelerando, véi Só um toquezinho no acelerador, ela vai 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 Hoje não tem loja aberta Hoje é domingo Então o jeito é ficar Pra cima e pra baixo A bicha é bonita mesmo aí Quente, véi Quente, né? É o vento frio, pô Lá tá mais quente, sabia? Tá mais quente, porque lá não tá ventando Tchau, tchau Tchau, tchau Aqui é uma das fábricas da Coca-Cola, galera Essa daí é uma das primeiras, ali passa o engarrafamento E Marieta Uma das primeiras fábricas da Coca-Cola A Coca-Cola, pra quem não sabe, ela é original de Atlanta A origem dela foi aqui em Atlanta Começou aqui em Atlanta Tanto que o museu da Coca-Cola é lá no centro de Atlanta Tá mais quente, tá? 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 É, bicho, tá o ventinho frio mesmo Você ficar andando muito tempo Batendo aquele vento frio Não tem jeito, velho Não tem jeito, velho Galera toda sai de moto, bicho Tá quente um pouco, né? Olha o outro aí, é o que eu tava falando É mesmo, o pneu da moto de adinho traseiro Ele é bem fininho, velho Por isso que ele quer trocar balança Que é fazer umas paradas aí muito doidas Mas eu, ele trocava a moto Big Chicken Pronto, aqui é um ponto turístico Porque, tá vendo que ela não tem a crista na cabeça dela Parece que foi em 1995 Teve um tornado aqui que foi muito forte Derrubou várias casas aqui nessa área Inclusive, levou a crista da galinha Aí a Big Chicken é tida, é tida, né? Não, é tida não É um ponto, é um cartão postal Aqui, ó, o diner Tá vendo o restaurante diner? Esse restaurante tem em todos os Estados Unidos Ele é desse jeito aí, todo cromado Metal cromado Revestido de metal cromado E tem uma sopa muito massa lá dentro, velho Aqui é uma loja Da army De exército Vende, vende tudo do exército Ali você, mas pode comprar? Pode Qualquer pessoa pode comprar Eu mesmo tenho umas três ou quatro calças Das Forças Especiais Armada Tecido, meu amigo É, não existe não, cara Que tecido, meu irmão Porra E a calça veste bem pra caramba, bicho Cheia de ajuste a calça Não é aquela calça que o cara coloca Que fica folgado Tem que botar o cinto apertado Que não sei o que, não Ela tem uns ajustes internos, velho É massa A calça é massa, velho Ela veste bem pra caramba Você diz assim Pô, é uma coisa do exército, cara Vai ficar uma merda Nada A calça é Philebes E aqui nessa rua Cidade das Luzes É uma rua Que A noite fica toda acesa Com a iluminação do Natal O tema do Natal Tema de Natal Então É massa Falando do Cristiano de novo Do Youtube GPS Ou é GPS Youtube Alguma coisa assim O canal dele, galera Visita lá É Muito interessante o canal dele Porque Ele Por onde ele anda Ele anda ensinando Os pontos turísticos de Orlando Entendeu? Muito bom mesmo O canal dele Super interessante Pra quem quer pegar dica de viagem As lojas que tem que ir As lojas que tem que ir Principalmente Os parques Coisa desse tipo Eu não faço vídeo assim Aqui em Atlanta Porque Pô Bicho Não é o gênero do meu canal E outra É como eu disse a vocês Não é turístico aqui Cara Isso aqui é a base E fábrica Lockheed É o nome da Da fábrica A Lockheed Ela fabrica O C-130 Que é o famoso Hércules O C-110 Que é o Buffalo Fabrica O F-22 Tá Caça F-22 F-18 E o F-35 O novo F-35 Ele Deco Ele Do chão Ele Se você Colocar F-35 Você vai ver Que ele decola Ele sai do chão Cara Tá sendo Fabricado Aí Né E Ainda não vi Voar não Eu vi só Os estrondos Dele aí Mas não vi Voar ainda Não Então Acho que Tá em fase De teste Ainda Ele é Super novo O F-22 É novo Tem nem Cinco anos Eu acho Seis anos Ali Se é novo É sim Tem avião Aí voando Com 40 anos De idade Caça Não vou nem Falar do Brasil Porque não existe Né Teco Teco A gente Não fala Um Um Vamos lá Mais uma vez falando do meu canal O Lee Kaufman Eu vou no futuro desativar ele galera Então quem quiser assistir os vídeos novos Por enquanto eu vou estar postando vídeo nele Mas eu vou dar mais um mês aí postando vídeo nele E depois vocês vão ter que visitar o canal L337 Full E os vídeos atualizados os novos vão estar lá Inclusive esses vídeos que eu estou fazendo hoje vão estar lá também Vai estar nos dois canais A vinheta já está lá Eu mantive a mesma vinheta porque é muito legal a vinheta Isso aqui se chama 41 Mas como é o nome dela Cob Parkway Mas todo mundo chama de 41 porque cada rua dessa daqui tem um número Então é costume do americano mesmo falar Ah é lá na 41 Lá na 208 Na 316 Está entendendo? Todo mundo Porque é curto é rápido Você falar o nome todo Ali é a Saiko Guia Lá atrás Saiko Guia Caraca bicho Dizel aqui está R$ 13,29 Massa Dizel aqui está Já pegou um ali Sherenton Hotel Sherenton Perto do Camberland Mall A Cobb Gallery Aí é onde tem as exposição de moto e carro também Essa galeria que atravessa aí Muito massa Côstico É barato aí É R$ 2,59 Combustível Abaixou Demais Meu irmão Cara da Flórida Trabalhando aqui Aí eu pergunto Que passou Que passou Que passou Que passou Que passou E aí É Tá bom Beleza 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 Beleza